O que fazer para conseguir desconto na Vivo? A meta hoje de muitos brasileiros é economizar. A crise bateu forte e com a alta onde de desempregos e queda na renda, devemos enxugar o máximo possível nas despesas. Por isso, procuramos trazer dicas para você conseguir desconto na Vivo. Se usa um dos serviços da empresa como telefonia móvel, internet ou TV por assinatura, as dicas podem ser úteis. Monopólio não leva a nada. Quanto mais empresas oferecem o mesmo serviço, melhor para nós consumidores. Nenhuma empresa quer perder clientes da sua base. Por mais que muitos digam o contrário, concorrência é sim muito saudável. Sendo assim, quando um cliente liga e deseja cancelar um serviço, a empresa vai tentar todas as alternativas para não perder o assinante da sua base. Para quem quer conseguir desconto na Vivo e também em outras empresas prestadoras de serviço, a dica principal é essa, entre em contato com o serviço de atendimento a cliente e solicite o cancelamento do seu contrato. A partir desta palavrinha mágica, o atendente pode lhe oferecer o seguinte. Mudança para um pacote mais completo pagando o mesmo valor. Degustação de serviços melhores por um período de até seis meses. Aumento no período de fidelização do contrato, porém recebendo mais benefícios sem alteração no valor das mensalidades, dentre outras ofertas. Vale dizer que para negociar estes descontos é necessário também que você seja um bom cliente, ou seja, pague as faturas em dia. O tempo que você é cliente da empresa também pode colaborar, mas não é um fator fundamental. É claro que quanto maior o seu tempo de casa, maior será o esforço da empresa em te manter como cliente. Pesquise sempre. Fique sempre de olho nos pacotes e nos preços que são oferecidos pelas empresas concorrentes. Desta forma você terá mais argumentos para negociar um desconto não só na Vivo, mas também em outras empresas. Preste atenção também se você está usando todos os serviços que contrata. Você realmente assiste a todos os canais contratados? Precisa de um pacote de minutos e internet muito extenso? Reduzindo os pacotes, também é possível reduzir os valores a pagar. Todo desconto é válido. Não importa se é de 10 ou 50 reais. No final das contas, ao somar o valor no final do ano, você terá uma boa noção de quanto conseguiu economizar.